Eu quero dar uma folga empregada E para a semana vou lhe dar duas Eu quero dar uma folga empregada Para o coitado, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga empregada E para a semana vou lhe dar três Eu quero dar uma folga empregada Para o coitado, é desta vez Eu quero dar uma folga empregada E a mulher já está cansada Eu com o sonho de um jornal E para a semana vou lhe dar uma folga empregada Eu quero dar uma folga empregada Eu quero dar uma folga empregada E para a semana vou lhe dar duas Eu quero dar uma folga empregada Para o coitado, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga empregada E para a semana vou lhe dar duas Eu quero dar uma folga empregada Para o coitado, não tenho nenhuma Eu quero dar uma folga empregada 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL